Fala, fala, galerinha! E oi, pessoal! Eu sou Norberto. Carol. E hoje a gente veio falar como nos tornamos leitores. Só pra minha infância eu não tenho muito o que falar, porque, sinceramente, eu não gostava muito de ler. Eu leio há poucos anos. Assim, eu li, sei lá, Ziraldo, Gibi, e coisas mais simples, mas, assim, particularmente eu não gostava. Eu achava meio que eu tava perdendo tempo, e eu era... Muita culpa, tinha muito o que fazer. Não, porque era uma crise meio agitada, digamos assim. Mas eu não lia muito, não. Deixar o pano falar mais da infância dele, porque eu acho que era mais... Um pouquinho. Na verdade, eu aprendi ali muito cedo. Uma e até se espantou, assim, e me deu uma coleção de livros de contas de fadas, que eu lembro até hoje, eram bem fininhas, tipo, 30 páginas cada livro. E tinha uma capa vermelha, e tinha, tipo, todas as histórias. Chapas do Vermelho, Abel Adormecida, Rapunzel, João e o Pele Feijão, Os Três Porquinhos. E daí eu lia, sempre lia esses livrinhos, que tinha mais imagens do que história, do que palavras. Mas aí eu fui aperfeiçoando mais a leitura, e também lia Gibi, só que nem tanto. Eu acho que eu preferia os livros. Eu gostava mais quando as pessoas me contavam. Tipo, liam pra mim, eu tenho preguiça disso. Ninguém nunca me disse uma história, ninguém nunca me contou. No ensino fundamental, eu, sim, passei pela época Harry Potter, né, mais ou menos, terceira, quarta série, mais ou menos. Só que eu lia junto com a amiga minha, Lara. E eu, como eu tinha preguiça, eu meio que me tinha a obrigação de ir mais junto com ela, e eu proibi ela de ler em casa. Ela só... Impositivo, né? Só vai ler quando eu leio. É, exatamente. E tinha que acompanhar a amiga, né? Só que aí acabou que eu acho que eu só li... Me julguem, mas eu só li três livros de Harry Potter. Mas eu tô relendo. Não é porque tá meio difícil, mas eu que na época era tão mais legal, né? Eu acho isso. Mas enfim... Eu li três livros e ela leu todos. Ela já leu, já releu, já... Enfim, eu abandonei. Foi mais ou menos o que resume a minha época de ensino fundamental na leitura. Eu também não tive essa fase Harry Potter, assim, que teve mais o meu irmão, tanto que eu acho que eu não li todos os livros, nem até eu leu pra parei. É que nem... A gente tá sendo julgado nesse momento. Não julguem a gente, por favor. É que nem Jogos Varazes, eu não lembro se eu li todos os livros. Eu sei que eu li o primeiro, mas outras eu não sei. Harry Potter é a mesma coisa, mas eu sei que eu tenho certeza que eu não li os dois últimos. Mas, tudo bem. Batalho. É. Então no ensino fundamental eu lia muito... Eu lia mais de bi. Do que na infância, na verdade. Porque na escola tinha tipo um concurso da biblioteca que quem lesse mais livros no final do ano ganhava algum livro, ganhava algum prêmio, alguma coisa assim, uma medalha, um profeta, eu não sei. Deve ter ganhado, mas tá perdido por aí. Tanto que um desses anos eu ganhei, eu li... O quê? Duzentos e poucos livros. Daí eu ganhei o livro Castan, que é Artista por Acaso, que foi um livro um pouquinho mais grosso e que eu lia várias vezes durante a semana, porque era uma história... Na verdade era uma história bem besta, mas eu gostava de ler, porque era um livro que eu lia, de verdade. Aí foi que eu passei a pegar mais livros de gente. Gente? O quê? Foi que eu passei a pegar mais livros com uma história mais elaborada, com um enredo mais profundo, que são os livros das coleções Jabuti, Vagalume e Veredas, os quais eu tenho aqui. Algo. Gons. Era muito legal. O Segredo do Museu Imperial, O Estrela do Dr. Pimenta, entre outros. Então são esses livros, tipo, autores como Estela K e Pedro Bandeira, com a coleção dos caras. Inclusive a gente se fantasiava, os caras. Cada um, eu, meu irmão e meus primos, a gente era um dos personagens, Crânio, Calu, Chumbinho, Magrinho e Miguel. Saudades, hein? Saudades. Só refletindo. Só refletindo. Daí também tinha o livro Coisas que Todo Garoto Deve Saber. Esse eu tenho também. Eu acho que muita gente deve ter lido esse livro. Era massa, né? Tem várias coisas polêmicas aqui. Eu acho que hoje em dia eu não lanço mais livro desse, não. Entrando um pouco mais na parte do ensino médio, eu fui aí que eu dei os primeiros passinhos, assim, como leitora. Tem uma amiga minha, Naná, que eu até já citei aqui, que ela sempre me emprestava livros e estava me incentivando a ler, tipo, Maccabot. E... Vários, tipo, aquela... Maccabot é a nova, porque eu não tô contigo. Aquela Todo Garoto Tem, O Garoto Tá Casalado, aquela série de garoto. Sei lá, o... O Caçalou de Pipas também eu li, foi um livro que me marcou muito. Foi mais ou menos em 2007, por aí. Também teve, em 2009, foi meio que outro pico de leitura, digamos assim, que Lila, que é outra amiga minha, também me emprestava o livro de vez em quando, e me emprestou a media dobra, que eu também nunca terminei, acho que eu li de dois primeiros só. E me emprestou a menina que eu ia levar o livro, que como vocês já sabem, inclusive vou deixar aqui o link também, não foi o livro que eu li de primeira, mas foi quando eu comecei a me interação um pouco mais por livros um pouco maiores. Mas ainda não foi ainda aí que eu comecei, mas aos poucos, né? Você vê que é uma constância, só que não, não é na minha vida, eu só estou muito constante, só que talvez um pouquinho não. Tá, o primeiro livro, grande mesmo, que eu li, mais de 200 páginas, eu acho que foi justamente a menina que roubava livros, e eu li muito rápido, foi um dos livros que mais marcou assim minha adolescência. Eu gostei muito, depois dele, eu li outros livros de Marcos Zuzek, foram os primeiros livros que eu li, eu acho, livros grandes mesmo, encorpados. Não lembro, não lembro. E aí, olha, daí eu comecei a ler livros, eu acho que eu peguei alguns livros emprestados com o irmão de Francieli, uma amiga nossa, e o irmão dela, que me emprestaram alguns, e a partir daí, eu não lembro de outros amigos meus que gostassem muito de ler, então eu comecei a comprar livros, e eu acabei emprestando livros às pessoas, e as pessoas roubaram meus livros. Devolvam por favor. Devolvam por favor, uma dica. Daí a menina que eu avivros foi um que eu emprestei, nunca mais voltou, eu tive que comprar o outro. Falando em comprar, foi aí em 2011 que eu meio que comecei a comprar, né, porque vê o quê, a pessoa começa a achar as coisas na internet, né, um negócio da promoção, um decreto, um decreto, e aí vai, e aí a pessoa começou a comprar em 2011, mas só comprava, eu não lia não, só comprava. Comecei a comprar, 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 só, e aí em 2013 deu um... Fez assim, ó, foi literalmente, uma tarde eu tava pensando na vida, e aí eu percebi que em setembro, isso é setembro de 2013, eu percebi que eu só tinha lido um livro, mano, foi tipo um livro em março, e eu fiquei, gente... Quem sou eu, né? no Brasil. Eu compro muito livro e só li um livro, eu fiz, não, então vai ser diferente agora, eu vou pesquisar na internet, no dia Google, como ler mais, ou como se interessa, eu fui pesquisar uma coisa assim. Como, por favor, alguém me ajuda aqui, eu preciso ler um pouquinho mais. É, como ler mais. E aí foi quando eu encontrei o BookTube na minha vida, foi tipo isso. Então, o primeiro canal que eu vi o vídeo foi o do Garota It, que eu ensinei ao Pô, não, salves. Não, deve ser massa eu ler, pô, vou me forçar a ler, sei lá, 20 livros daqui pra dezembro, será setembro. Era uma, pra mim era uma meta absurda. 20 livros, não, não vou conseguir, mas vamos ver, né? Comecei a ver os vídeos, comecei a conhecer o BookTube, comecei a me interessar mais e fui lendo, 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 quando eu vi, eu tinha batido a meta e no ano seguinte comecei a ler mais e ver mais vídeos e assim, aí pronto, aí foi. Hoje a meta de Carol é 150 livros no ano. Chega. Não, ainda não. Mas a pessoa vai descobrindo, né? É. Os tipos de narrativa que gosta mais, enfim, hoje em dia a gente tá aí na vida. Acho que 2013 também foi tipo um marco na vida das pessoas. Eu tava vendo aqui tipo 2008, 2010, 2011, 2012. Três livros, tipo assim, por ano. É, tipo isso. Aí 2013, tem vários livros, aí 2014, 2015. É, bacana. E você, como é que se tornou um leitor? Quando é que você começou a ler quando criou esse hábito pela leitura? E se ainda não criou, tá na hora, hein? Dependendo do gosto literário, enfim, a gente meio que entrou nesse mundo do Booktube também pra ver se a gente conseguiu influenciar mais pessoas, como muita gente influenciou a gente a ler mais. E também tem umas pessoas curiosas, só pra saber como é que a gente começou. É verdade. Esse vídeo é bem interessante também pra gente conhecer as diversas histórias. Cada um, às vezes começa um pouco mais cedo, às vezes começa um pouco mais tarde. Mas sempre é valido, né? Sempre que você entra no mundo da leitura pra sair. Exatamente. Bom, então é isso aí. Conta aqui nos comentários como é que foi essa sua experiência, como é que você se tornou um leitor. Se gostou do nosso vídeo, deixa o curtir aqui embaixo, ajuda muito na nossa divulgação. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e siga a gente nas redes sociais. Valeu? 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 Valeu!